Olá meus amigos dando continuidade a série de vídeos elétrica residencial comércio do zero hoje nós vamos conhecer e aprender a instalar um interruptor diferente o interruptor de três vias popularmente conhecido como interruptor paralelo ou interruptor triway esse tipo de interruptor não é usado sozinho ele sempre é usado em conjunto com outro interruptor paralelo isso é o que o diferencia dos interruptores comuns que nós aprendemos a instalar até o momento os interruptores paralelos eles podem acionar uma lâmpada ou um conjunto de lâmpadas de pontos diferentes e é isso que nós vamos fazer a partir de agora mas antes de iniciar a interligação se inscreva no canal deixe o seu like acione o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais você não paga nada por isso e ainda ajuda a divulgar o nosso trabalho vamos ao nosso vídeo de hoje e hoje nós iremos ligar um interruptor que é aparentemente simples mas tem uma funcionalidade muito interessante é o interruptor triway e é muito usado em grandes corredores e também em escadas em corredores onde os acessos são distantes você pode acender a lâmpada ou até mesmo um conjunto de lâmpadas acendê-las em um ponto e desligá-las no mesmo ponto ou em outro ponto mais distante na escada o uso é idêntico você pode ligar a luz da escada no pavimento inferior e desligar no pavimento superior quando for descer você pode fazer o processo inverso ligar na parte de cima e desligar embaixo você já sabe que nas nossas aulas nós estamos detalhando apenas os materiais que ainda não mostramos nas aulas anteriores e hoje a nossa novidade é o interruptor triway que você vê aí externamente ele é exatamente igual ao interruptor simples comum mas funcionalmente ele é um pouco diferente e nós vamos descobrir essa diferença mais adiante você já está habituado a ver esses materiais que nós iremos usar hoje porque eles foram bastante explorados aqui nos aulas anteriores nas aulas anteriores a nossa novidade de hoje o interruptor triway e o nosso quadro de distribuição e os cabos e são absolutamente indispensáveis para fazermos nossas interligações eu vou mostrar a diferença funcional básica entre um interruptor simples e um interruptor triway aqui você vê um interruptor simples e aqui o interruptor triway e qual é a diferença nós podemos afirmar que externamente não há nenhuma diferença aparente agora vamos virar os interruptores perceberam a diferença o interruptor simples ele tem apenas dois polos para interligação ao circuito elétrico já o interruptor triway ele tem três polos e é esse terceiro polo e dá uma característica exclusiva a esse tipo de interruptor ele é um ponto comum que permite que nós tenhamos um contato aberto e um contato fechado no mesmo interruptor interruptor e nós vamos identificar mais adiante já já nós vamos fazer a nossa distribuição mas antes eu vou mostrar para vocês a dinâmica do funcionamento desse interruptor certamente isso vai facilitar o entendimento na hora de passarmos os fios vamos lá observe esse pequeno circuito nós vamos analisá-lo do ponto de vista de circulação de corrente para acender a lâmpada temos aqui dois interruptores triway a lâmpada e a nossa alimentação que vem lá do quadro de distribuição e você vê aqui os três pontos de conexão do interruptor aqui do primeiro e aqui do segundo nós já sabemos que a corrente circula pela fase em direção ao neutro então ela terá seu caminho interrompido nesse ponto mas se alguém fechar esse interruptor aqui veja que essa ação vai criar uma ponte por onde a corrente pode circular livremente e consequentemente a lâmpada vai acender agora vamos supor que alguém desliga o primeiro interruptor e mais uma vez a corrente fica sem caminho livre ela vai parar de circular aqui e como consequência a lâmpada vai apagar vamos acionar o segundo interruptor e veja que haverá um novo caminho para corrente e a lâmpada volta a acender e esse ciclo ele pode ser feito dezenas centenas de vezes depois que você ligar seus interruptores simples assim agora que você já conhece a dinâmica do funcionamento dos interruptores triway nós vamos posicioná-los na nossa área de trabalho um aqui próximo ao quadro de distribuição e outro aqui nessa parede da esquerda e agora vamos repetir o que já fizemos nas aulas anteriores vamos fazer a distribuição dos nossos fios a partir do quadro de distribuição para o circuito externo inicialmente o nosso fio fase e como sempre repetimos vem diretamente do quadro de distribuição e dessa vez ela vai para o primeiro interruptor e essa fase será ligada no ponto central do interruptor triway que é o ponto comum aos dois contatos o aberto e o fechado pronto agora o nosso fio neutro que como já vimos na nossa aula de número 5 também parte do nosso quadro de distribuição e vai diretamente para a lâmpada você se lembra das aulas anteriores que o interruptor simples ele tem apenas um retorno o nosso interruptor triway vai ter sempre dois retornos esses dois retornos eles saem do primeiro interruptor e chegam ao segundo interruptor do ponto central do segundo interruptor nós levamos outro fio de retorno diretamente para a lâmpada percebeu que há três retornos? três vou mostrar a vocês uma sugestão de distribuição da tubulação nas paredes e na laje você já sabe que na prática os fios irão passar por dentro das mangueiras corrugadas e como fizemos na aula anterior não vamos detalhar a instalação das tubulações eu estou mostrando apenas para te dar uma noção da distribuição para as ligações no quadro nós vamos ver um trecho da aula número 4 que mostra as saídas de fios para o circuito externo observe que aqui na parte inferior do quadro de distribuição a um disjuntor monofásico disponível que já é alimentado pelo disjuntor geral que por sua vez recebe a rede da rua aqui será conectado nosso fio fase que vai alimentar nosso circuito de iluminação aqui no barramento de neutro também há um espaço disponível aonde nós iremos conectar o nosso condutor neutro evidentemente em uma instalação real nós iríamos amarrar os cabos direitinho como está feito aqui com as braçadeiras plásticas ok conectados os fios fase e neutro agora eles vão sair muito bem assim finalizamos a nossa aula de hoje ok vamos lá vamos ligar a lâmpada em um interruptor e desligar no outro interruptor agora vamos fazer o inverso ligar aqui e desligar aqui ou você pode ligar e desligar no mesmo interruptor assim liga desliga e a mesma coisa ocorre no outro interruptor liga e desliga e desliga e esse ciclo vai se repetir indefinidamente agora você é capaz de ligar interruptores 3-way tranquilamente muito bem agora você acabou de aprender a interligar o interruptor 3-way interruptor de 3 vias para uma lâmpada ou para um conjunto de lâmpadas e no próximo vídeo nós iremos conhecer o interruptor de 4 vias mais conhecido como interruptor intermediário e nós nos veremos em breve no nosso próximo vídeo da semana um forte abraço a todos e até lá e aí